Olá, meditadores! Hoje nós vamos falar do assunto muito bom, muito interessante, sobre energia sexual. Isso mesmo, energia sexual. Nós vamos utilizar a meditação para aprimorar mais essa energia e utilizar ela de forma mais eficiente. Infelizmente, essa energia é um pouco, digamos assim, mal falada. Algumas crenças reprimem, inclusive, a nossa energia sexual. Então, não imagine apenas a questão da energia sexual. Nós vamos até utilizar muito outro nome, a Kundalini. Vocês podem pesquisar muito sobre Kundalini com K. Eu vou deixar umas referências aqui para vocês. Mas, muita gente, infelizmente, confunde esse processo. Então, quando a gente fala de energia sexual, não estamos falando apenas sobre sexo. Não, estamos falando de várias coisas encobadas dentro do contexto da sexualidade humana. Então, vamos partir do princípio energético, para a gente entender mais. Então, assim, a energia sexual é a energia da vida. É a energia que permeia todos os seres, eu digo todos os seres vivos. Porque, seja os animais, as plantas, as aves, os peixes, tudo, 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 depende dessa energia para se proliferar, para crescer, para desenvolver e para se aperfeiçoar. Porque é a junção de duas energias diferentes, lógico, dentro da mesma espécie, do mesmo parentesco, digamos assim, de raças, juntando, vai melhorando as espécies, né? É aprimoramento da espécie através dessa energia. Hoje, nós estamos vivos, inclusive, graças a essa energia sexual. Infelizmente, né? Tudo que é bom, a gente tem na natureza, infelizmente, o homem consegue, assim, de uma certa forma, destruir. E a energia sexual não é diferente. Temos muitas pessoas no mundo sofrendo, sendo escravizadas, né? Perder uma vida inteira por conta da mal utilização dessa energia sexual. Infelizmente, sempre aos dois extremos. Ou utiliza de forma totalmente errônea, errada, desperdiçando, ou, às vezes, estagna, bloqueia, reprime essa energia. Também é uma... causa sérios problemas. Então, vamos tentar entender. Lógico, gente, vou falar aqui no máximo 15, 20 minutos. Não dá para isso contar um assunto tão vasto como esse, né? Vou sugerir, o intuito daqui é sugerir que vocês pesquisem, leiam mais. Tem vários livros, muito material sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição um material para vocês estudarem, né? Se vocês pretenderem descobrir um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Partindo do princípio que é uma energia criadora, vamos tentar entender. Energia sexual é uma energia criadora, motivadora. É uma das maiores energias do universo, que promove a vida. A graça junção dessas duas energias, para vocês terem ideia, é que nasce um outro ser vivo. Veja que coisa magnífica, maravilhosa. Isso sem se falar dos contextos multidimensionais, onde envolve trazer outra espécie, outro ser, outra consciência para esse plano. Seja ele do plano vegetal, do plano animal, sei lá qual for. Mas é sempre a junção de dois seres, tendo esse potencial de energia, que consegue trazer outro ser para essa dimensão. Veja que energia magnífica. E a energia, sendo uma energia da criação, é a energia da criatividade. Não pensem vocês que essa energia é apenas canalizada, apenas para a procriação. Não, não somente para a procriação, mas para a criação mesmo. Então, a gente canaliza essa energia. Vamos mentalizar uma coisa. Falando da questão dos sete centros de energia, dos sete chakras. Tem o básico, lá embaixo, onde a gente suga a energia da terra e acumula. E logo após, tem ele, o centro de energia sexual. É através dele que a gente manifesta a nossa existência. Então, se a gente permite que essa energia suba os outros níveis, porque eu posso ficar só lá embaixo, somente para a nível sexual, digamos assim. Para a reprodução, para exprimir a sexualidade, o sexo em si, do prazer, apenas o orgasmo, o prazer. Mas eu posso utilizar essa energia para expandir. Ela pode subir outros níveis para que eu possa criar. Então, um dos meios, os métodos que os mestres têm ensinado é subir essa energia para o coração. Para que eu manifeste essa energia através do coração. Para que eu possa sentir o prazer de amar todas as criaturas que estão ao meu redor. Utilizando essa mesma energia. E tendo essa manifestação desse amor por essas criaturas que estão ao meu redor, eu tenho a capacidade de ser criativo. Eu tenho a capacidade de criar. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo com vocês, utilizando meus recursos, meus conhecimentos, gravando áudio, gravando vídeo, utilizando luz, sombra. Eu estou utilizando a minha criatividade. Eu estou utilizando a minha energia sexual para isso. Quando eu estou criando algo, tirando algo novo. Isso que está acontecendo aqui, agora, nunca aconteceu. É a primeira vez que está acontecendo a nível universo. Talvez esteja acontecendo no universo paralelo. Mas mesmo acontecendo no universo paralelo, no outro Tony, outro eu, outro mundo, se vocês acreditam nisso, deve estar acontecendo, mas talvez até de forma diferente. Assim dizem as teorias. Então, esse é um momento único, onde está nascendo algo. Então, a pessoa que faz o artesanato, a pessoa que pinta um quadro, a pessoa que tem a criatividade de construir um objeto, ou um aparelho que possa ajudar as pessoas, ele está utilizando essa energia. Essa energia sexual, que é a energia da criação. Entendam a energia sexual como a energia da criação. da criatividade, né? Os artistas utilizam muito, os dançarinos utilizam muito, né? As pessoas que trabalham muitas questões físicas também utilizam muito essa energia. Essa energia que nos faz viver. Agora, imagine você, ou as pessoas, que têm dificuldade de manifestar essa energia. E são reprimidas, essa energia é reprimida. Que você não pode sentir essa energia correr o seu corpo. Então, muita gente, às vezes, tem dificuldade até de canalizar essa energia de forma desequilibrada, excessiva, por exemplo. Então, como eu não utilizo ela de forma criativa, tentem entender isso. Se eu não utilizo a minha criatividade para criar algo, eu fico apenas canalizado da forma básica. Apenas pensando no intuito sexual. Então, uma pessoa, assim, viciada, dependente do sexo, é uma pessoa que, às vezes, não é criativa. Ela não produz nada. Ela só tem vontade de satisfazer seus prazeres físicos, carnais, para descarregar essa energia, porque é uma energia muito poderosa. E muitas pessoas são escravizadas por isso. O dinheiro que rola em torno dessa energia é muito grande, porque muitas pessoas dependem para descarregar essa energia. Então, se você tem dificuldade de manipular essa energia, ou você não tem um parceiro, ou você não tem uma parceira, utiliza essa energia também de outra forma. Você pode criar algo. Você pode transmutar. A gente fala assim, transmutar essa energia, porque essa energia, ela não precisa necessariamente ficar lá na base. Ela pode subir e se manifestar de várias outras formas. Eu estou dando a ideia do coração, por exemplo, da energia do coração. Eu posso utilizar a energia da fala, aqui, através da laringe, ou da minha percepção do fronto, e assim por diante. Eu posso utilizar através da cura. Gente, a energia da cura, nada é do que a energia sexual transnultada. Ela traz o novo, ela revigora, ela renova. Veja, veja como essa energia é tão poderosa. Quando uma pessoa está apaixonada, todo mundo percebe, que, ah, fulano você está amando, você está por quê? Porque parece que ela rejuvenesce, a energia permeia a sua aura. A gente percebe a sua energia, né? Algumas pessoas... Uma pausa. Vai beber água. Voltando, um, dois, três. Algumas pessoas que têm essa energia bem trabalhada, a gente percebe, ela cheia no ambiente, essa energia, é uma pessoa que, é o que a gente chama, fulano é cativante. Você percebe o jeito que ela fala, o jeito que ela olha, ela não tem timidez, ela tem eloquência na fala, porque essa energia está bem trabalhada. Ao mesmo tempo, ela respeita, ela não agride as pessoas, ela não manipula as pessoas, ela permite que as pessoas estejam bem junto a ela, porque essa energia é bem trabalhada junto a ela. uma pessoa que tem uma energia sexual mal trabalhada, ela é uma pessoa egoísta, ela pensa apenas na satisfação própria. Veja bem, a gente está falando de energia sexual, mas envolve todo o nosso contexto de vida. Então, as pessoas que são egoístas são pessoas com desequilíbrio da sua energia sexual, porque elas querem apenas consumir, elas querem usar as pessoas, elas querem usar o seu poder sobre elas para satisfazerem os seus desejos, entendam, não somente desejos canais, mas todos os tipos de desejos. Então, as pessoas manipulam outras por conta dessa energia. Às vezes, uma outra pessoa não tem a sua energia bem trabalhada e a outra que tem em excesso e tenta dominar as pessoas acaba sendo dominada. Então, vamos utilizar a meditação para entender, compreender essa energia e canalizar ela de forma mais efetiva em nossa vida, para que você possa construir, para que você possa trabalhar essa energia para criação, para criar, criar coisas novas na sua vida, ideias, ideias, vem a partir dessa energia. Se você está com essa energia muito baixa, a energia sexual, você se sente apático, se sente desmotivado, se sente, falta sentir criatividade, vontade sim de não fazer nada. Vocês podem ver, aí quando tem uma excitação a nível sexual, mesmo que seja baixa, do plano baixo, digamos assim, a medo sexual, vocês têm uma motivação. Você sabe o quanto uma pessoa motivada, as pessoas que têm um certo desígnito sexual, mas o que elas são capazes de fazer por conta dessa energia, se tem uma fonte de satisfação, de desejo, elas são capazes de loucuras, de fugir, de roubar, até de matar, inclusive. Então, elas têm uma motivação que nada freia, nada segura, porque é uma energia super poderosa. Agora, imagine essa mesma energia, você utilizando ela de forma criativa, para transformar, para transmutar a sua vida. Esse é o segredo, gente, esse é o segredo. Infelizmente, algumas religiões, elas, 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 elas alejam, elas, elas distorcem a ideia da questão da energia sexual, colocando como pecado, como proibido, como não sei o que, e a gente acaba deixando de conseguir entender a profundidade de que é essa energia, a energia sexual, entender o quanto que ela é importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Veja que a pessoa amadurece, começa o processo de amadurecimento, quando ela começa a manifestar a sua energia sexual, manifestar a sua Kundalini. Então, por que a gente fala Kundalini? Nos conhecimentos místicos orientais, eles entendiam que fosse uma serpente, uma energia que está ali na base da coluna, e quando você desperta essa energia, essa energia sobe a coluna até os níveis mais altos. Então, entendo, essa energia sexual, ela que vai transmutar a minha raiva em, por exemplo, transformar a minha raiva em forma de mudança. Não, não adianta que eu agredir a pessoa, então eu vou transformar essa raiva em forma criativa, então eu preciso mudar, eu preciso tomar um caminho diferente. Então, a energia sexual, ela é capaz de transmutar sentimentos, de tristeza, de dor, ela é capaz de transmutar isso, porque ela é a energia da vida, do rejuvenescimento, da criação. Imagina aquela semente que brota bem ali, no meio da terra, rompendo a terra. É a energia sexual que faz isso. Nascer aquela flor bonita, aquele fruto gostoso, é pura energia sexual. ela está fazendo isso para se reproduzir. Produz aquele fruto maravilhoso, gostoso, para que a gente possa comer, para que os pássaros sejam atraídos e carregue aquela semente para outros lugares. Pura energia sexual, que precisa ser entendida, compreendida e utilizada a seu benefício. Então, assim, como sempre, eu não posso me aprofundar muito, apenas uma introdução da importância da energia sexual para que vocês pesquisem, leem mais, tentem, assim, tirar, apagar esses tabus que nós temos sobre essa energia para que a gente possa crescer e evoluir. Então, na sequência, nós iremos fazer agora a nossa meditação, tentar sentir, manifestar e canalizar melhor essa energia para a nossa criatividade, para a nossa criação, para a nossa transmutação. utilizar essa energia de forma efetiva para o nosso processo evolutivo. Se a gente tem essa energia, é porque ela pode ser utilizada. Não adianta a gente ficar lá aguardando, estagnando essa energia. Não, isso aqui não. Não, não vai adiantar. Vai ser pior ainda. A gente fica doente. O corpo fica doente. Então, a gente precisa manifestar ela de forma sadia, utilizar ela de forma criativa, da criação, seja o que for. Ok? Então, paz e luz a todos e boa meditação a todos. Tá bom? Espero que vocês possam transmutar as energias de vocês. Que assim seja. Vamos agora fazer a nossa meditação. Vamos se colocar numa posição bem confortável, deixando o nosso corpo tranquilo. Como sempre, iremos prestar atenção em nossa respiração, em nosso corpo para acalmar a nossa mente. Preste atenção em sua respiração inicialmente. faça algumas respirações tranquilas. Faça agora uma bem profunda, retendo o máximo de ar possível, segurando alguns segundos e soltando. quando soltar, relaxe. Relaxe. Tente relaxar todo o corpo. Observe se tem alguma parte do corpo que está tensa. Relaxe. Os músculos dos ombros, das pernas e dos braços, os músculos da face. Relaxe. Fica alguns segundos prestando atenção no seu corpo, relaxando cada vez mais. À medida que você respira, você sente o seu corpo relaxar cada vez mais. relaxe. 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 Vamos agora prestar atenção na energia do nosso corpo, vamos manifestar a energia do nosso corpo, vamos centrar a nossa atenção na base da nossa espinha, bem no início, lá embaixo, imagine e mentalize uma energia se formando na base da sua espinha, a energia que vem da terra, a energia telúrica que é absorvida através dos seus chakras básicos, se acumulando e se fortificando na base da sua espinha, preste atenção, sinta essa energia, vamos secar alguns segundos sentindo essa energia se acumulando. Agora, depois dessa energia estar manifestada e condensada, vamos permitir que essa energia suba, suba a nossa coluna vertebral em direção ao nosso coração, deixe essa energia se transmutar, se tornando uma energia mais sutil, menos densa, permitindo que através do seu coração essa energia se purifique e se manifeste através do amor, da atenção, do cuidado, promovendo, promovendo a compreensão, a ajuda, a ligação com o outro, saindo da energia egoica, indo para a energia cooperativa. Agora, mentalize agora, mentalize agora, por alguns minutos, essa energia sendo canalizada em direção ao seu coração, se manifestando por todos os lados, ao redor do seu corpo, da sua frente, se concentre por alguns minutos, agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, que essa energia está mais sutil, vamos permitir que essa energia suba um pouco mais, suba em direção à nossa cabeça, aonde tem os nossos sentidos de percepção física e extracensorial. Em nossa cabeça, nós temos a percepção da energia que vem do plano superior. Essa energia agora vai se encontrar com a energia mais sutil, permitindo desenvolver em nossa mente, em nosso espírito, em nosso campo energético, a energia da criatividade. Talvez, mentalize essa energia se modificando, se transmutando, se misturando com a energia mais sutil em seu cérebro, em sua mente, sobre toda a sua cabeça, desenvolvendo assim a nossa capacidade de criatividade, de percepção, de clareza da realidade, da dissolução das ilusões da vida física, espiritual e mental, permitindo que possamos conectar o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa energia com todos os seres e todas as dimensões. Analise essa energia, canalize essa energia, vinda agora do coração, canalize essa energia para dentro, bem no centro da sua cabeça, bem no topo da sua cabeça, formando uma energia da cor dourada, dourado bem claro, sinta essa energia, manifeste essa energia agora, por alguns minutos, faça isso agora. Agora, após essa energia estar manifestada, vamos permitir que essa energia se transmute, volte, fazendo um ciclo completo, voltando, dando a volta e voltando para a base da coluna, novamente, só que de forma transmutada, fazendo com que a energia que vai brotar novamente da base da coluna, se manifeste cada vez mais pura, mais límpida, permitindo que todos os nossos centros de energia, todos os nossos bloqueios a nível sexual, a nível digestivo, do nosso cardíaco, do nosso coração, permita desbloquear todos os centros de energia, das nossas percepções, dos nossos medos, porque essa energia está lá embaixo, condensada, presa, é o medo que se está se manifestando. Então, vamos fazer com que essa energia circule, liberando todas as amarras, todas as limitações, todos os medos, todo o sentimento de culpa, de raiva, de ódio, de inveja, todo o sentimento de egoísmo, vamos transmutar essa energia, vamos permitir que essa energia sinta essa energia, transmute essa energia, sinta essa energia se transmutando, modificando para a compreensão, para o amor, para a cooperação, para a empatia, para a coragem, para o determinismo, para a criatividade, para o amor puro e límpido, manifestado como centelha divina dentro de você, permita que essa energia circule, se manifeste, tenha consciência, hoje e sempre, que somos centros de energia, que precisamos aprender a utilizar essa energia de forma satisfatória, de forma altruística, de forma que eu vibre mais alto, fazendo com que as outras pessoas ao meu redor também vibrem mais alto, porque se minha energia está vibrando alto, a energia do outro também vai vibrar alto, se eu vibrar baixo, a energia do outro vai vibrar baixo, então a minha responsabilidade é acender a minha luz, então medite, sinta essa energia circular todo o seu corpo, circulando de cima a baixo, sinta essa energia subindo e descendo, cada vez que ela sobe e desce a sua coluna, sinta ela limpando, cada um dos seus poros físicos e energéticos e espirituais, sinta, agora vamos fazer esse exercício de empisa, de abertura, de purificação dessa energia, agora, faça isso agora, sinta a energia subindo e descendo por sua coluna, faça isso agora, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse momento vamos cessar todas as manifestações de energia. Vamos acalmar a nossa mente, vamos voltar a prestar atenção na nossa respiração. Vamos agora agradecer no fundo do nosso coração. Sinta-se agradecido pela energia doada, compartilhada pelo universo com você e você com o universo. Sinta-se agradecido, sinta-se feliz agora. Vamos agora finalizando, sinta todo o seu corpo, sua respiração e vamos finalizar. Sinta-se agradecido, sinta-se feliz agora. Sinta-se feliz agora. Sinta-se feliz agora. Amém.